Estamos de volta! Isso aí, meu querido! Eu e o Gabriel... Hoje é o dia, hein, Gabriel? Hoje é o dia! Hoje é o dia, meu querido! Gente, sinceramente, eu ainda não vi em nenhum lugar o primeiro colocado no concurso para cartório, ainda que tenha sido antes dos títulos, né, Gabriel? Porque depois você caiu para terceiro. Nunca vi alguém abrir. E o Gabriel vai abrir aqui o que ele fez para chegar à primeira posição. E deixa eu dizer uma coisa para você, não tem preço o que o Gabriel vai falar aqui. Gabriel, então é isso, né? Vamos! Vamos abrir o jogo para essa galera, vamos comentar sobre como foi a sua aprovação Então, no primeiro lugar, para quem não conhece, o concurso de cartório tem como última fase a fase dos títulos. O cara vai apresentar lá se ele tem pós-graduação, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado. E aí, nesse ponto, pode ser que o cara que tirou a maior nota saia da primeira posição ou de outra posição que ele tiver e fique abaixo de outra pessoa, que tirou uma nota menor, mas tinha mais títulos. Então, o Gabriel, antes dos títulos, primeiro, primeiríssimo lugar na nota, foi o primeiro lugar nos títulos, caiu duas posições para uma pessoa que a gente também considera sensacional, né, Gabriel? Exatamente. Mas, vamos lá! Na questão estratégica, sem dúvida alguma, o Gabriel foi o primeiríssimo. E, Gabriel, vamos lá, vamos comentar aí como foi essa preparação. Vamos lá! Vamos lá, né? Vou contar tudo, prometi contar tudo. Agora, Paula, a minha preocupação é que depois de contar tudo, eu não sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Porque depois que eu contar tudo, as pessoas vão começar a fazer aquilo que eu faço, e aí eu vou passar a fazer o quê? Depois disso tudo. Então, relutei em revelar as minhas estratégias, relutei, relutei bastante, mas o Paulo é um cara convincente, o meu Paulo é um cara convincente, então, eu vou contar, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, quais são os princípios básicos? O que você tem que ter na sua mente quando você está buscando a sua preparação? Você tem que ter três pilares, a meu ver, três pilares. Vamos a eles. Aqui os princípios, três princípios básicos. Primeiro princípio, treinamento contínuo. Seu treinamento precisa ser contínuo. Você precisa estar todo dia treinando, todo santo dia de preferência, sem dar intervalo. Quanto mais você treinar, melhor vai ser o seu resultado. Não adianta você acreditar em milagre, que o conhecimento vai cair do céu, que a sua preparação é milagrosa, que você não vai precisar fazer nada e vai chegar lá assim mesmo. Não, tem um grande trabalho da sua parte. E esse treinamento precisa ser contínuo. Eu sempre falo isso. Quem acompanha o professor Paulo Machado nas redes sociais, vê sempre, todo dia, principalmente no Instagram. Ele está lá, tem uma tabelinha com os hábitos diários. Ah, hoje eu li não sei quanto, hoje é o dia 237 de 360, que eu resolvo 300 questões. Então, é isso aí que você tem que ter em mente, em primeiro lugar. Você precisa fazer um treinamento contínuo. Todo santo dia você precisa treinar um pouquinho. De que jeito a gente treina? Vamos lá, eu vou detalhar de que jeito a gente treina. Segundo princípio, input e output. Ou seja, o que é o input? É a entrada, o output é a saída. O que a maior parte das pessoas faz, quando se prepara para concurso, se prepara para qualquer tipo de prova, está fazendo qualquer treinamento, o que eu vejo o candidato padrão fazer, é o input, treinar o input. Ou seja, a entrada de informação. Você costuma ler muitos livros, você costuma ler muitas leis, ler muita jurisprudência, ler, 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 ler. Com o intuito de absorver a informação e tentar internalizá-la. Bom, isso é só metade do processo. Eu diria, inclusive, que é a metade menor do processo. Porque quando você está treinando a entrada da informação, adivinha, a prova que você vai fazer não é uma prova de leitura. É uma prova com questões. Ou seja, é uma prova com saída. Você tem que colocar para fora aquilo que entrou. Ou seja, você tem que fazer o seu output. Output. Ou seja, em resumo, o seu treinamento não é só leitura. É leitura e resolução de exercícios. Porque a leitura vai responder pela entrada. Os exercícios vão responder pela saída. E assim você vai estar preparado. Então esse é outro princípio básico. Preparação contínua, entrada e saída de informação. Terceiro princípio básico. Autodiagnóstico. Autodiagnóstico. Você tem que se autodiagnosticar periodicamente. De preferência de maneira diária. Diária. Como é que você faz isso? Você vai fazer um monte de questão. Depois de fazer um monte de leitura. E a partir disso, você vai ter condições de saber O que você está errando. O que você está acertando. E aí, com isso, você consegue definir As suas estratégias futuras. O seu posicionamento futuro. Entendeu? Então, pensa muito nisso. Você tem que estar toda hora procurando saber Quem você é na fila do pão, meu amigo. Se você não sabe quem você é na fila do pão, Você é o pão. Você vai ser engolido. Entendeu? Então, pensa muito sobre isso. Esses são os três pilares. Bote isso na cabeça. Vou repetir mais uma vez para você não esquecer. Treinamento contínuo. Input e output. Entrada e saída. E autodiagnóstico. É isso o tempo inteiro.